neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma avaliação formativa seria aquela avaliação do final da aula essa avaliação aqui é muito importante principalmente com relação a poder saber o que os alunos pensam o que eles pensam que eles sentem é uma forma de você ter um contato ali com uma interação com relação ao conteúdo com relação à própria aula e você poder ter um diálogo mesmo que seja de maneira virtual usando um aplicativo mas pra você poder ter ideia do comportamento com relação ao que a turma pensa né então aqui eu montei no Mentimeter uma avaliação formativa coloquei ele três questões aqui é o cabeçalho então no cabeçalho eu tô colocando ali qual é a ideia da avaliação eles quando fizerem o acesso pelo código eles vão observar exatamente o que tá ali na tela então uma primeira pergunta eu fiz em formato de slider lembra que tem o formato do slider que você pode colocar através de escala ou você pode colocar através do spider chart então aqui você pode fazer opção então nessa nessa questão eu coloquei ali alguns itens para poder verificar a opinião e a a percepção dos alunos com relação ao que aí eu ponho a aula de hoje o que ela trouxe ali com relação ao aprendizado com relação ao interesse motivação clareza dificuldade as dinâmicas presenciais que foram utilizadas e também sobre os conteúdos online que foram disponibilizados então ali ele vai poder colocar a opinião dele dentro da escala e você vai obter essa resposta ali muito rápido né então essa aí seria uma primeira questão eu chamo isso aí de mini paper virtual diferente do mini paper onde o aluno escreve ali no papel e traz pra você a resposta e você vai tabulando então aqui você já tem a idéia de em relação à percepção relação à opinião deles de maneira mais rápida né numa outra eu montei aqui uma nuvem de palavras e pergunto né o que pode ser melhorado ele poder colocar três palavras ou três grupos de palavras no caso né é colocar aqui grupos três grupos de palavras ele poder dizer o que o que pode ser melhorado né opinião dele com relação ao que pode ser melhorado para essa aula que ainda não ficou a da forma como ele idealizava da forma como ele gostaria que fosse e aqui uma outra questão que seria o que uma questão aberta de resposta curta ele vai apresentar quais as dificuldades que ele possui né então aqui pode ser representado através dos balões ou individualmente cada um dos balões aparecendo individualmente ou fazendo aquela outra forma dos balões correndo né então deixei nessa opção e aí é onde vou obter as respostas dos alunos ao final da aula tem outras formas de você montar essa avaliação também nós vamos ver nos outros vídeos utilizando o whatsapp utilizando o google forms utilizando o o próprio one da microsoft os formulários da microsoft então seriam formas que você pode fazer uma avaliação formativa que exatamente aquela avaliação feita ao final da aula e aí